Tô aqui com a Linda, ela é linda mesmo, eu sou linda, não pode dar. Pois é, a Linda é dona da banca, ela me perguntou se limão emagrece. Olha, não é de você tomar limão e enfiar o pé na jaca, você tem tudo aqui que emagrece. Você sabe que a melhor alimentação que tem, você tem aqui, não é? Certo. Não tem? Tem. Tem frutas. Dizem que é, é melhor. Tá, principalmente, olha, isso aqui é ótimo diurético, pra cortar só de líquido. Já apareceu ali, ó, vendeu tudo de mão, ó, bacana. Vendeu tudo de mão, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Olha aqui, diurético, ó, vendeu tudo, tá vendo? É mesmo. Tá vendo, vendeu o limão todo? A pera diurética. Diurética, você pegar três, quatro peras, bater e tomar um litro por dia, é ótimo pra retenção de líquido. Com água, bate com água. Com água. Pra retenção de líquido, que as mulheres têm muito, não tem? Ô, seu André, ensina ela a misturar com a salsinha pra pressão, seu André, da pera? Você tem pressão alta? Um pouquinho. Um pouquinho, sabe que pressão alta é perigoso, né, Linda? É, perigoso. Pois é, Linda, você pegar quatro peras, um maço de salsinha, com talho e tudo, um litro de água, você bater, coa, além de ajudar a emagrecer, ajuda a controlar a pressão arterial. Mas muda o sal da sua casa também. Usa sal light, que tem 50% menos sódio, viu, Viu? Tá. Dá aqui pressão alta, é muito perigoso. É, eu diminuí o sal, porque eu e meu marido tá com problema de pressão. Então faz, então todo dia, quatro peras, um maço de água e um maço de salsinha. De salsinha. Olha, vou chegar aqui igual a Gisele Beach, hein? Olha, e a uva também, o suco de uva. Emagrece também? Não, pra pressão arterial. A uva rosada? É, mais vermelha, quanto mais vermelha é melhor. Ah, tá, a nossa, racional. Você pegar dois cachinhos de uva, bate com um copo de água de manhã, não coa, bate bem batido e toma com casca e tudo. É bom pra quê? Pro coração. Pro coração. Previna o envelhecimento. Oba! É bom pra memória, tá? E abaixa a pressão arterial. Ah, legal. Então se você toma o suco de salsinha com a pera e tomar o suco de uva todo dia... Mais linda. Mais linda. Ó, Sô André, a Linda perguntou do limão, ela perdeu a licorçada. Do limão, porque ele emagrece, é verdade que o limão emagrece de manhã, toma em jejum? Ele ajuda, tá? Mas não vou te falar, o limão emagrece. O emagrecer é um processo num todo. Eu tô tomando um todo dia de manhã em jejum. Você pode fazer, como eu ensinei lá, fazer a desintoxicação do limão. Você começa com um, chega até dez limão de uma vez, depois você volta de nove, oito até voltar um. E emagrece? Emagrece e previne várias doenças, porque ele faz uma desintoxicação no seu corpo. Ah, pois eu vou tomar, de verdade. Tá bom? Eu já tô tomando, de verdade. Olha, linda, você vai ficar magrinha. E a gastrite? A gastrite? Não, o limão não faz mal. Não faz mal. A acidez do limão, ele é antibactericida, é o contrário. Eu já ouvi isso. A laranja piora a gastrite. Sim. Mas o limão não, porque ele é antibactericida, ele é bom pra refluxo. Isso, é. O gato falou com meus filhos. É. Em vez de eu tomar aquele comprimidinho de manhã, espremer um limão de manhã. Espreme o limão. E toma todo dia de manhã. Muito bem. Porque você sabe comer pra sol, tá? Não tô aqui falando de limão do remédio. Eu sei, tá mal de osar, minha. É, ninguém deve tomar direto, não. É. Porque ele tira o ferro dos alimentos e aumenta a ansiedade. Ixi, Maria, já sou ansiosa. Não posso tomar. Pois é. Então, toma o limão. Meu saco de limão já tá limpo. Já acabou o seu limão, vendi quase todo. Vendeu quase tudo? Todo. Aqui na barraca da linda. Tira.